A articulação do joelho danificada pela oixoartrite pode ser substituída por uma articulação artificial. Após uma anestesia geral ser administrada, o cirurgião faz uma incisão sobre o joelho danificado. A rótula, patela, pode ser removida e as extremidades do osso da coxa, fêmur, e canela, tíbia, são polidas de modo que as partes da articulação artificial, prótese, possam ser fixadas mais facilmente. Uma parte da articulação artificial é inserida no osso da coxa, a outra parte é inserida na tíbia, e, em seguida, as peças são cimentadas no local do implante. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.